Música Isso De uma lanterna, daqui é bom que conserta carro a a a a a a gasolina miss space tem que pegar o teu tem que pegar a menina aqui aqui que isso aqui achei 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 pega 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 o carrinho foi um carrinho Pega Põe caindo Nossa, será que vai dar certo? Nossa, fica com cheio Fica com cheio Tá um pouquinho baixo Bom, tu tá cheio Olha o que, gasta? Não, não gasta Então agora pega isso aqui Aos sentando o carro E 100% Agora eu vou explorar Então bota Pega até coisas Painel, uma Picareta! Pega a picareta Não quero mais Machado, porque não? Bota isso, pega isso Tira o martelo Quero picareta Quero usar picareta Usa picareta Tô usando picareta Posso minerar Nails, parafusos Que isso? Neogun Ah, o copacate Por que tudo tem que ocupar muita coisa? Copa, pouca Pouca, pouca, pouca Aqui, deixa eu jogar fora Não quero mais Não quero, eu quero sim Neogun Ah, Neogun Ah, Neogun isso É coisa de jogar Parafuso Só que é Neogun Mecânico Comentador Comentador Quebrou Qualk Que isso? Fiz o que? Metabar Comentador Visto 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 Nossa, demorou Hein? Vamos minerar pedra Minerar pedra Tem carrinho de tênis Minera você Não Sempre tem que eu deixei Infectado Todo tamanho Me deixei infectado Então Medicina Come Bora Você não vai Bate Vai Ah Coque Coque Vamos usar aqui O carrinho de mina Ah, tem coisinha aqui Vai Vai carrinho de mina Não vai Não funciona Dá para mover a máquina? Ah, não dá Então Mostra Tem muitos destroços Muitos O que é isso? O que é isso? Ah, malta a máquina O que é? Ah É Capulha de construção Serrote Cadê isso? Tijolos Para que eu usaria um tijol? Para fazer uma casa? Não Porque aqui não serve Chegou para nada Se é para Tecar uns outros O que é que tem aqui? Pula Pula Aqui Careta não Vamos matar alguns zumbis, né? Pá Pá Pum Pum Pá Não Não Você me deixou infectado Fui da mãe Por que? Ah, vou voltar Vou pegar a carrente alta Aqui não recupera Medicina comum Legal, medicina comum recupera O que é que recupera? Eu estou quase infectado Quando chega a zero Fica infectado Leve essa água Ficou por cinco Não 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 Que recupera Não 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 Fica infectado Sua da mãe Não Ficou infectado Mamãe Três Ali Quando tem que ficar em cem Quando chega a zero Fica infectado Droga Deixa eu ver se dá para minerar para o picarete Mas aí o que acontece? Você vira os zumbis ou você morre? Eu morro quando eu fico infectado Vamos lá Tá um por cento Chegou Chegou a zero Ficou infectado Droga Aqui Pem come 20 Aê Pelo menos Agora vamos usar o carrinho E vamos para Vou aqui para a base militar Porque lá Com certeza deve ter arma Com certeza vai ter munição Um carrinho de combustível cheio Vida cheia Tudo cheio Eu estou levando mais para a viagem Não sei Vamos lá Olha o carrinho Olha o carrinho Olha o carrinho de Jack Como é que é? Carrinho de papai É assim Olha o carrinho Eu sou uma outra Essa barbeira Ali Dá para ver os itens Tem Não tem Não tem nenhuma Uuuuuh Eu esqueci de pegar o item Então vamos lá Com minha Uma picareta Que não minera Policial 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 Dá arma Dá arma Dá arma Ah Não me deixei Eu esqueci Não tem espaço Então joga fora Essa arma é 4 O filho de uma mãe Tem C4 C4 Pega arma Pega arma Pega arma Atira no zumbi Tem que ter espaço Para picareta Né Se nem aguentar Não acho que é Para botar o nail Tem que precisar Para botar o nail Não precisa Comi ovo Mas eu comi ovo Não Eu comi ovo Sai 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 Comi ovo Tipo como ovo Já tu me vê Pode me ter um zumbi Muito feio Aqui Que isso Um livro Pega isso Arbis Água Não Deixa Um Um Helicóptero Chama helicóptero Tá tremendo Vamos chamar helicóptero Olha o tempo A gente chama helicóptero Então deixa Nosso carrinho Tá ali atrás Nosso carrinho Ali Olha Onde infectado De novo De novo Esses aí Só recuperam Vida Bele 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 E eu não tenho Mais remédio E onde consegue São nós Tem isso Mota tudo Então eu morrer Mesmo Então eu morro Logo Eu já não começo No Morre Também Morre Também Morre 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 Já morri Já morri Mesmo Já vou morrer Então eu morro Lutando Como todo japonês Quer morrer Lutando Vamos morrer Também Eles não tem remédio Porque ela não fica Doente Que não O que é isso Não sei Mas待って Marek Eu quero Matar com Marreta alle E pega Marreta 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 Marreta, morri Homem Então galera, já que eu acabei morrendo Então vou ficando por aqui E tchau Tchau Tchau